Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos de volta aqui no GTA V Online e para mais um episódio ainda da nossa série de GTA V Mata-Mata, beleza galera? Se você tá gostando da série, já vai deixando aquele seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, beleza galera? Me desejem sorte. Dessa vez eu não errei, beleza? Pra mim ganhar esse Mata-Mata e vamos parar de enrolação e simbora pro vídeo, mano. Eu tô ciclonado. Ah, é verdade. Ah, eu falei, velho. Mas eu acho que agora o Moscard foi pro seu time. Não... Ah, foi, foi, foi. Eu não vou cair com vocês. Vamos apostar mil, aposta mil aí, galera. Eu não vou... Qualquer coisa, se a gente cancela, tá ligado? É porque a galera toda é do mesmo... É do mesmo corão. Pronto, apostei. Vai, só. Vamos ganhar, hein? Não, isso aí é certo, né, Eric, porra? Tem que entrar mais gente, porra. Sim, sim, sim. Caraca, mano, tá lagando, tio. Tá, tá mesmo. Deu uns lagzinhos. Tá impressão minha, eu tô escutando barulho de jet ski. É na praia? Eu também tô, é na praia. É na praia. É na praia. De combate aqui já, ó. Ah, velho. É naquela represa, olha isso, tio. Vamos aqui, TJ. Vamos aqui, TJ. Vai, Ribeiro. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Pega aqui, ó. Dirige aqui pra... Dirige aqui, Eric. Dirige aqui, Eric. O barco, Eric. Vai, Ribeiro é muito barbeiro, velho. Vai, TJ, vai em mirada aí, mano. Ô Ribeiro, você é muito barbeiro. Bora, bora. Vim que em pé, TJ. Vem, 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 velho. Bora, 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 bora. Se for na água, eu acho que... Aí, ó. Tem que por aí, ó. Vai, Eric, vai, Eric. Corrigi, bairão. Ah, o TJ caiu. Caralho, velho, caí. Vamos aí, mano. Pariu. Atravessa, sai, sai. Não cai não, cai não. Vai, vai, vai. Aqui não atravessa não, Alisson. Bora, bebe. É perda pra entrar em baixo. TJ, vai ficar na frente da bala, mano. É isso, isso, isso. Cadê ele? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí, aí, eu vou cair. Eu vou cair do barco. Vamos tirar os caras lá em cima, Alisson. Vai, 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 vai. É isso que foi isso, meus caras. Ali, 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 ó. Ó, ó, ó. Ali, 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 eles ali, mano. É igual o Alisson, ó, Alisson, só o Alisson. Ó, Alisson, não consegui atirar no Alisson. Ah, cai na água, mano. Eu não tava conseguindo atirar no Alisson, não. O FPS cai muito, mano. Sim, sim. Matei um. O carro é melhor, hein, Alisson? Ah, caralho, velho. Mas os caras tá de carro, dentro da água, mano. Matei outro. Mas tô matando geral aqui. Galera, lá em cima, lá, ó. Nossa, ô Ribeiro, você é muito barbeiro, velho. Ah, passa nessa ponte, hein. Passa nessa ponte, quero ver. Mano, e agora como que eu subo aqui, ô Ribeiro? Mano, a bala... A bala não tá chegando lá no maluco, velho, lá em cima. Caraca, tio. Costa, costa, guys. Costa, 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 costa. E, Beiro, bora, bora aqui. Aí, aqui, aqui, costa, costa, costa. Beiro, pega o carro aqui na frente. Nossa, mano. Eu ganhei assistência na tua mod. Nem matar eu matei, velho. Aí, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Ah, o cara me matou atravessado. Nossa, boa, boa, time, boa, time. Vem aqui, vem aqui. Ah, é, mami. Bosta. Alisson, 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 costinha. Ah, Alisson, costinha do caraca. Vem aqui na metralhadora. Ah, o Anonymous também não morre, não? Olha isso, velho. Olha o Alisson me pegou aqui, tio. Tá foda, velho, esse aqui. Caraca, mano. Ô Ribeiro. Acha um carro aí, Ribeiro. Opa. Olha o Alisson entrando no carro aqui, mano. Valeu, Alisson. Dois em mim, velho. Ah, mano. O Moscaide tá lá do outro lado. Velho, até agora eu não matei um, velho. Só assistência, mano. Bora, 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 bora. Aqui, ó. O jet ski aqui, ó. Ô time. A minha função tem que do carro é moçar o dedo do meio, beleza? Não tô vendo, não tô vendo, pô. Aí o cara aí na frente aí, TJ. Passa em cima dele. Arranca o TJ de cima do carro, pô. Tem que tirar ele, senão ela vai ficar morrendo. Bora, 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 guys. Bora, guys. Eu não tô vendo. A parada me atrapalha. Morri o ciclonado ali. Vai indo, velho. Atira. Ah, os caras estão lá do outro lado, lá. Os caras estão lá do outro lado. Peguei o ciclonado, Ribeiro. Ah, mano, olha isso, velho. Dois atirando em mim fica difícil, tio. Ali, eu tô atirando. Bora, 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 bora. O meu time, velho. Ah, eu sou isolado do meu time, né? Acabando, pô, TJ. Olha lá, aqui, na pedra. Fica andando, pô. Os caras estão atirando em mim. TJ, o Alisson tá ali naquela paradinha ali no meio ali, ó. Não tô vendo ele. Nossa, ele tá na água, Alisson. Sai, TJ, sai. Deixa eu passar aqui, TJ. Ah, eu não tô dirigindo não, cara. Olha o Alisson ali, olha o Alisson ali, olha o Alisson ali, ó. Ah, não tira nele, RD. Eu não tira nele, RD. Boa, peguei, peguei. Dá pra pegar a mira do Alisson. Tá 11 de FPS aqui, mano. Tá louco. Tá travando muito aqui. Mano, olha lá, velho. Eu tô cansado de ganhar assistência já, mano. Só tão ganhando porque eu tô apelando eles. Que apelando, rapaz? Você tava contando vitória aí até agora, falando que ia ganhar. Eu tô ganhando. Eu tô ganhando, meu querido. Ai, ai, ai. Olha, deixa eu sair da água, pô. Sai, meu pau. Vocês tão de carro aí. Ai, 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 ai. Eu tô de carro, gente. Eu tô de carro nadando. WTF? O que o Alisson tá fazendo? E aí, Jato, não sai da porra do carro, velho. Ah, eu vou sair quando não montar. Aí eu vou voltar pro campo. Alisson tomou um monte de tiro pra ele não morre, pô. Nossa, onde que eu entrei? Morri. Ai, 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 ai. Pega o carro, pega o carro, Alisson. Pega o carro dele, Alisson. Nossa, mano. E aí, Jato só fica... Ai, 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 caraca, mano. Caraca, caraca, caraca. Eu vou morrer aqui, velho. Os caras tão me mirando. Putz, mano. É pegar o TJ de copa, mano. Nossa. Os caras tão me mirando, velho. Maluco, do céu. O cara lá faz pro TJ e não mata o TJ, velho. Aí, Alisson, entra aqui, Alisson. No carro, Alisson. É que o carro aqui. Não, velho. Não usa carro, não, mano. Ah, os caras tão dano, pô. Ah, porque é fraco, velho. Matei ainda, ô, Eric. Ah, Eric. Meu Deus, Eric perdeu o carro, mano. Eric perdeu o carro. Ah, Ribeiro. Sério que você roubou minha aqui, ô, Ribeiro? Bora, bora, bora. Aliás, do outro lado ali, Alisson. O Alisson, pode? Cadê? Aqui, finado, lá. Aqui, aqui, aqui. Entra aí, Alisson. Atrás, aqui, aqui. Não, eu vou trocando tiro na pista mesmo, pô. Olha lá, olha lá. Os caras juntinhos lá, ó. Os caras juntinhos lá, ó. Nossa. Eu tô fazendo a cabança disso aqui, pô. Não, carro. Fica aqui, carro. Ai, carro. Ah, mas não é pra me atropelar, não. Porra, Eric. Mas é bem, entra, velho. É rápido. Ok, eu tenho que pegar a cobertura em tu, Eric. Entra, 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 entra. Eu já volto em, galera. Não, mano. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ah, Eric. Vai fazer isso comigo, mano? Tá sem bala essa porra aqui. Parece que eles querem dar guerra ainda. Ah, mano. Mas tu não saiu ainda. CJ. Oi. Cadê tu? Tô aqui na puta que pariu aqui, mano. Olha que você tá trocando tiro comigo. Eu tô indo na puta que desgrava. Caraca, mano. Vambora, 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 vambora. Caraca, mas a trocação aqui tá rosto, ó. Agora vai vir um Wallace Moskart também. Ai, 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 velho. Sai, 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 sai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou desistir do Wallace. Não pode, vou atirar no Wallace. Dá cara, velho. Dá cara, velho. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Tá só a miúda o Wallace aí. Só a miúdinha. Tá camperando, tá camperando? Tá camperando, é ele, galera. O garilho, ele ficou mergulhando essa porra. O time dele resolve com a recuada. A gente tem que avançar, tá ligado? Já foi dois. Ai, ai. Vambora, vambora, vambora. Mano, o personagem é muito boot. Vai. Chega lá pra trás. Calma aí, boa, boa. Tá aí, tá ótimo, tá ótimo. O Moscard ali, velho. Tô falando assim. Só filho escondido, tio. Mas tira daí, velho. Vem, ó. Vem, ó. Essa arma aqui é muito ruim, mano. Essa arma é traindadeira de combate. Ah, Moscard. Na moral, se esse rumo, você vai ser de vítima, mano. Nossa, eu tô só gotinha de sangue. O Moscard tirou um monte. Ah. Tá, já tu não morri, não? Hac. Tava só gotinha. O Alisson está zoando você. Vai ficar me zoando, velho? Mata ele no vida de jovem. O Alisson está zoando você. Mata ele no vida de jovem. Ah, tá caindo na bola do FPS, velho. Oh, esse Eric é um... Um cara que... O que que passou, velho? Ali, 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 ó. Tem um ali em cima. Ali, ali, ali. Ah, Alisson, o quad é nóis. Você viu a caminha, hein? Eu vi o Alisson. Você viu a caminha, hein? Ali, o TJ. Caraca! Matei, matei. Esse clonado, ele deu um tiro só, velho. Ah, mano, olha o Sertu. Não morreu. Ô, Alisson! O Moscard, na moral, velho. Tô ficando puto contigo, mano. Ai. O Moscard tá matando geral, pô. Tá de hack, pô. Saborno. Pode gostar. Pode gostar mesmo. É isso, velho. Eu dou um monte de tiro no ar dele. Ele não corre, mano. O Bep já tá saindo do fora do campo de guerra. Oxe, como assim? Não, não tem inimigos isso daqui? Bora, 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 time. Bora, time. Bora, time. Bora, time. TJ, não se esconde não, que eu já vi você, tá? Eu vou ficar aqui em vermelho. Viu minha vida no vermelho. Eu tenho que fazer ela voltar pro verde. Eles estão tudo lá do outro lado, mano. Tudo lá do outro lado. A gente tem que dar um jeito de passar pra lá. Caraca, mano. Esse Sertur 24. Sertur 24, maluco. É bravo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu fui inventar passar pro lado de lá. Eu fui no espalho dos caras, velho. Foi pro espalho dos caras melhor ainda, né? Não, mas eu tô na água. Aí é isso, né? Os caras são muito camp, mano. Esse Sertur só tá ali atrás. Ô, Eric, pega lá a corrida do carro lá. Olha lá o RD, mano. O RD. Eu tirei eles daqui, eu tirei eles daqui. Os caras estão ali atrás da placa, não sai dali. Eu matei dois atrás da placa. O Alisson ainda tá lá, mano. Tá mudando, você já. Tá travando meu jogo, velho. Tá com 8 FPS. Cadê, cadê, cadê? Ah, tão tudo lá do outro lado. Esse cara tá me joando mesmo, viado. Esse Sertur aí, ó. Calma aí, Bebe. Porra. Mano, o negócio é você chegar lá pela água, TJ. Bebe aí. Onde que vai? Mas já era, já era. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Izi! Nossa, o cara tá atirando. Izi, 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 moleque. O Ribeiro, pô, mais valioso. Ribeiro. Eu jurava que ia ser o Alisson, mano. O Alisson tava matando muito, tio. Ribeiro? O Ribeiro, mano. Porra. Que grila, mano. O maluco é bravo. Toma aí, ó. Não, velho. Novo patrocinador aí. Seja bem-vindo aí, ó. Fala nu. Tamo junto aí, cara. Ó, o Ribeiro ficou com 17 kills, mano. Fiquei com 12. O Alisson com 17... Ô, ele ganhou do Alisson por 1 kill, velho. Olha que viado. Que sabor desse bagulho, velho. Ele tá gritando. Tchau, tchau, tchau.